Espírito Santo Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu sentir O meu sentir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 O meu agir Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus 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 Espírito, Espírito Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Obrigado.